Oi, tá começando mais um Plantão da Beleza, o nosso programa das quartas-feiras pra falar sobre maquiagem, cabelo, perfumes, produtos pro corpo, todos esses cosméticos maravilhosos que a gente ama, né? Bom, quarta-feira a gente sobe, né? O programa vai ao vivo, todas as quartas-feiras ao ar. Então toda quarta-feira a gente vai lá no nosso Instagram, sobe o tema do programa, você manda suas dúvidas e a gente responde tudo aqui ao vivo na TV Capricho. O tema do programa de hoje, quem acompanha as nossas redes já sabe, é pincel. Por isso que eu tô aqui, ó, toda trabalhada, muitos pincéis hoje aqui na bancada, tô me achando muito, gente. Ó, é o seguinte, eu não vou falar aqui pra vocês de um pincel tipo mágico que você passa uma vez na cara e sai, uuuh, linda maquiada, né? Esse pincel ainda não existe. Ainda, né? Mas marcas, fica aí a dica, tá? Marca milagrosa, só se for, né? Mas tô brincando, porque também é uma delícia, né? Usar os pincéis e se maquiando, vendo coisas diferentes que a gente pode fazer no nosso rosto. Então, enfim, a gente vai falar dessas ferramentas que ajudam a gente a ficar ainda mais bonita, tá bom? Pincéis, esponjas, todas essas ferramentas de aplicar make, tá bom? Vamos começar, então, com a primeira pergunta que a gente recebeu, que é da Bruna Underline Eduarda PM, que é o seguinte, pra quem não tem todos os pincéis, quais são os principais pro make simples? Bom, gente, esse assim realmente é um drama de muita gente, porque você vai numa loja, você vê milhares de pincéis, só que na bancada, ó, tem um monte, você não sabe exatamente pra que usar todos eles. Então, assim, muitas vezes nem é preciso ter todos, né? No estojo gigantesco, que custa caríssimo. Então, assim, saber, né? Criar um estojinho compacto pode te ajudar bastante. Pra pele, pra aplicar base e corretivo. Eu acho que não é obrigatório ter um pincel, tá? Pincel, é importante dizer, é muito uma questão de gosto, tá, gente? Algumas coisas, obviamente, acabam tendo um acabamento um pouquinho melhor com o pincel, mas muita coisa é gosto mesmo, assim como o pincel que você vai escolher, tá bom? Então, eu tô me baseando aqui pra responder pra vocês um pouco, né, no meu dia a dia, nas entrevistas, né, que a gente faz com especialistas, nas conversas que a gente tem com leitoras. Então, é o seguinte, por exemplo, base. Eu acho que dá super pra aplicar base com a mão, né? Corretivo, a mesma coisa, sempre aplicando, né, o corretivo com batidinhas pra não pesar. Então, na região da olheira, aplica, né, de leve com batidinha. Numa região de espinha, aplica também de levezinho. Pode aplicar com o pincel? Pode, claro, mas eu acho que dá super pra aplicar com o dedo. O pó, eu já acho um pouquinho mais complicado. Mesmo a esponjinha que vem nele, principalmente se o pó é compacto, eu acho que pode pesar. Você pode não conseguir distribuir direito o produto no seu rosto. E como muita gente tem pele oleosa, eu acho que é bom ter um pincelzinho tipo esse aqui, ó, gordinho. Fecha aqui pra mim, produção. Tá vendo, ó? Um pincelzinho gordinho e fofinho pra você aplicar o pó. Então, eu recomendo primeiro o pincel de pó. Depois, eu acho importante ter um pincelzinho tipo esse aqui, ó, que é um pincelzinho de blush. Tá vendo que ele é quase igual um pincel de pó, mas ele é menorzinho, que é pra você aplicar o teu blush desde que, claro, desde que, claro, ele seja um blush em pó. Se for um blush cremoso, dá pra aplicar com a mão também tranquilamente. Então, pincel de blush se você usar um blush em pó. Que mais? Se você vai fazer um olho esfumado, você falou meio que simples, né, Bruna? Mas digamos que você gosta de um olho esfumado. Aí, eu aconselho a você a ter esse pincelzinho aqui, ó, que é um pincel de esfumar. Tá vendo, ó? Ele também é fofinho, ele é meio fartinho, mas é um pincel pequenininho que é pra você fazer aquele esfumado perfeito com um acabamento bem bonito, né, que segue ali em direção à pele. Super, uh, bonitão. Tá? E um outro pincel que eu acho muito bom a gente ter, porque ele é multiuso, a gente tem até matéria no site da Capricho falando sobre ele aqui, só uma matéria especial pra ele, é o pincel chanfradinho, que é esse, ó, com o cortinho. Tá vendo por quê? O pincel chanfrado, ele é mil e uma utilidades, tá? Você pode usar pra acertar tua sobrancelha, você pode usar pra aplicar um lápis preto, tipo fazendo um esfumadinho bem de leve, sabe? Um contorninho embaixo, em cima. Você pode usar pra aplicar o delineador, né? De repente, pra iluminar aqui o cantinho externo do olho, você consegue usar o pincel chanfrado de inúmeras formas. Então, eu acho que vale muito a pena ter um pincelzinho desse tipo no seu kit também. De resto, é mais uma questão de gosto, tá bom? E aí, você pode ir testando pra ver se tem outros pincéis com os quais você se dá bem também. Beleza, Bruna? Próxima pergunta é da Ana.iuiza. Cerdas naturais ou sintéticas interferem no resultado do make? Bom, o que ela quer dizer aqui? Existem dois tipos de pincel, na verdade, três, né? O pincel de cerdas naturais, que são cerdas, assim, de pelo de bicho mesmo, tá? Existem os pincéis de cerdas sintéticas, que são cerdas fabricadas, né? Enfim, não são naturais, elas são fabricadas. E existem os pincéis que têm duas fibras, né? Eles são chamados de duo fiber, normalmente. Eles têm, né? Eles são de duas cores, tipo esse aqui que eu tenho na minha mão, ó. Tá vendo? Eles são de duas cores e eles têm cerdas sintéticas e naturais. Mistura as duas coisas. Um é melhor que o outro? Em geral, o pincel de cerda natural, por ser de cerda natural, ele é um pouco mais caro, tá? Mas isso não significa que não existam pincéis de cerda sintéticas, que também são bons, tá? Por quê? O pincel de cerda natural, ele é mais macio, mais maleável. E o de cerda sintética, ele é mais durinho. Então, um pincel tipo esse aqui, ó, de base, tá vendo que a cerda é mais durinha? Ela é uma cerda sintética. Um pincel de esfumar, se você quer um acabamento mais bonito, se ele for de cerda natural, às vezes, ele pode te dar um acabamento mais legal. Então, também depende um pouco do uso que você vai fazer, né? A cerda sintética, ela deposita mais produto, tipo um pincel de base, e a cerda natural, ela esfuma, espalha melhor o produto. Então, tem uma diferença aí. E aí, você escolhe, enfim, de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto. Mas, ó, existem pincéis de esfumar, sabe? Pincéis que dão esse acabamento parecido com o de cerdas naturais, que tem cerdas sintéticas e são maravilhosos também, tá? O Duo Fiber, como eu disse, é esse que tem a sintética na pontinha e a natural aqui, nessa parte mais perto do cabo, né? E, na verdade, a natural, ela nem vai entrar em contato com a pele, né? A natural, ela vai dar a maleabilidade do pincel. O que entra mais em contato é essa cerdinha sintética aqui, tá bom? Então, existem esses três tipos de pincel. E você escolhe, como eu disse, o natural, em geral, é um pouquinho mais caro que o sintético. Pergunta da Isa Underline C.E.F. O mesmo pincel pode ser utilizado em mais de uma função? Isa, pode super. Eu falei aqui agora há pouco, ó, do pincelzinho chanfrado, que você pode usar de vários jeitos diferentes. Mas aí, talvez seja importante você lavar esse pincel, limpar esse pincel, porque você vai aplicar em lugares diferentes. Então, né, você pode ali, sim, querer dar aquela manchadinha na tua maquiagem, que eu acho que não é o que você deseja, né? Então, talvez você tenha que dar uma limpadinha. Por exemplo, vamos dar uns exemplos, assim, de como você pode adaptar o teu necessaire? Chanfrado. Falei. Você vai, por exemplo, passou pra fazer um esfumadinho no olho bem de leve, normalmente um esfumadinho rente, né, o contorninho. Se você for usar esse mesmo produto sujinho na tua sobrancelha, sei lá, e você é loira, você pode ficar com aquela sobrancelha meio... Meu Deus, o que aconteceu ali? Então, vai ter que tirar, limpar, tirar o excesso de produto pra aplicar um produto que seja mais adequado pra tua sobrancelha. É isso que eu tô falando, tá bom? Então, uma outra coisa que você pode fazer com o pincel chanfrado também, que eu não falei, é molhar, né, umedecer o teu pincel, molhar ele numa sombra e aplicar como um delineador. Fica lindo também, né? Então, além de fazer todas aquelas outras coisas que eu disse, você pode fazer isso com o pincel chanfrado. O que mais? Um pincel de pó. Você pode usar pra aplicar o blush? Pode super, e vice-versa, né? Um de blush pra aplicar o pó. Nesse caso, eu recomendo que você não tenha um pincel tão farto quanto esse aqui. Porque aí você vai aplicar o blush e pode virar o quê, ó? Aplicar, né? Virou a garota blush, blush na cara toda, né? Porque ele é muito grande, então ele vai espalhar muito o produto. Você pode até dar aquela apertadinha, né, pra tentar ali localizar, mas o blush você tem que esfumar depois. Então, nessa de esfumar, você pode, né, aplicar blush ali em lugares que não vão ficar muito bom, né? Então, assim, tenha um pincel de tamanho médio, por exemplo, eu tenho outros aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ele é de pó, mas ele não é tão grandão. Então, de repente, você consegue aplicar o blush de um jeito melhor, né? E aplicar o pó ao mesmo tempo. Lembrando, mais uma vez, né, de limpar, pra não acabar ali sujo de blush aplicando pó, né? Nem sujo de pó aplicando blush. Mas, então, um produto desse, né, farto ou gordinho de tamanho médio, pode ser usado, sim, pra aplicar esses dois tipos de produto, ok? Que mais? Ah, um pincel tipo língua de gato, né? Que é esse aqui que eu mostrei pra vocês, pra aplicar a base, né, que é achatadinho. O pincel de corretivo, gente, deixa eu pegar aqui nas minhas coisas, ó. Deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Ó, o pincel de base, ele é esse. O pincel de corretivo é esse. Eles são praticamente mãe e filho, tá vendo? Então, você pode super substituir esse aqui por esse, né, se você quiser. Talvez você não consiga acertar muito aqueles cantinhos, né, sabe assim, aqueles cantinhos. Mas, enfim, eles normalmente são pontudinhos, então você consegue, sim, chegar em lugares bem bons com o pincel de base, sem precisar do pincel de corretivo. Mas, no caso da pele especificamente, ó, o, né, o conhecido pincel que todo mundo tem 10, chamado dedo, né, funciona super também. O que mais, gente? Pergunta da Underline Ribeiro Gabrieli. Qual o problema pode ocorrer se eu ficar um período sem lavar os meus pincéis, Gabi? Ó, lavar pincel é importante, tá bom? Por quê? Primeiro porque você vai prolongar o uso dele. Gente, eu já vi maquiador falando que tem pincel, sei lá, há 10 anos. Maquiador, hein? Maquiador que usa pincel o tempo todo em várias pessoas. Por quê? Porque cuida direito do pincel. E, às vezes, você pagou um pouco mais caro no teu pincel, porque é o pincel, né, de uma qualidade um pouco maior, você tem que manter ele bonitinho pra fazer ele durar bastante tempo. Porque, poxa, já pensou, você investe mó grana num pincel, estraga tudo, não dá, né? Então, cuida dele direitinho. Então, é o seguinte, qual que é a importância de você limpar? Primeiro, prolongar a duração dele, né, fazer ele durar mais tempo. Segundo, você tá aplicando maquiagem, né, no teu pincel. E a maquiagem, ela tem data de validade, você aplica várias maquiagens diferentes, ou seja, você deixa o teu pincel um ambiente ideal pra juntar fungo, pra juntar bactéria, sim, minha gente. Pois é. E aí, o que você faz com ele? Aplica no rosto. Onde essas bactérias? Você acha que essas bactérias, né, que estão aqui, vão preferir o teu pincel ou o teu rosto, gente? Na verdade, elas preferem os dois, viu? Pois é. Elas vão ficar no teu pincel, vão pro teu rosto. No teu rosto pode dar alergia, pode dar espinha, pode dar até, né, algum tipo de irritação maior no teu rosto. Então, é importante lavar pra evitar qualquer tipo de contaminação no pincel, que socorro, vai pra tua pele. Então, muito, muito, muito importante limpar os teus pincéis. Por esses motivos que você tem que limpar os teus pincéis. Tá bom, Gabi? Aí, a Isa Zad perguntou, qual é o melhor produto pra higienização dos pincéis? Isa, hoje em dia você tem produtos específicos, eles são potinhos, vem spray, são líquidozinhos, cada um tem, né, um modo específico de usar. Você pode comprar esse tipo de produto. Ou você pode usar um shampoo neutro, um shampoo ou um sabonete neutro. Eu gosto de usar aqueles champuzinhos de bebê, sabe? Porque eles são bem suaves, não vão agredir as cerdas do teu pincel. E como que você faz? Você coloca um pouquinho desse produto na mão, lava bem a mão, coloca um pouquinho desse produto na mão. E aí, você pode até misturar um pouquinho de água e você vem, ó, limpando, né? Obviamente não assim que vai sair todo o produto, mas como eu estou mostrando pra vocês, farei assim. Imagina que eu estou assim, né? Você vem fazendo alguns movimentos circulares leves pra que esse produto lave o teu pincel. Ju, posso deixar de molho? Gente, não deixa de molho. Por quê? Na hora que você deixa de molho, junta tudo. Você vai molhar tudo isso aqui. Na hora que você molha o cabo, você tem que evitar muito molhar o cabo do teu pincel. Porque a cola que une todas as cerdas aqui pode começar a soltar e sair cerda do pincel, tá? Então, lava aqui só essa região das cerdas. Depois enxágua bonitinho. Vai colocar pra secar? Vou colocar assim. Não, por quê? A mesma coisa, a água vai escorrer, vai molhar e vai soltar a cola. Então, pega uma toalha bem limpinha, estende. Aproveita pra lavar todos os teus pincéis juntos, se você tem vários deles, né? Pega a toalha limpinha, estende, coloca todos eles ali e deixa secar naturalmente. Ju, vou usar o secador. Melhor, né? Seca logo. Ó, dependendo do pincel, ele vai fazer o quê? Ele vai aquecer de mais a certa. Isso pode fazer com que a colinha solte, tá? Pode fazer com que seu pincel fique muito ressecado. Então, dá aquela esgarçadinha na cerda. Então, minha dica é deixa secar naturalmente pra evitar que o seu pincel estrague, tá bom? Então, fazendo essa, essa, como que eu posso dizer? Essa rotininha básica, né? Seguindo essas etapas assim que são simples e você faz rapidinho, você prolonga, ó, por anos e anos e anos a duração dos teus pincéis, tá? Pergunta da Underline T. Alves. Com que frequência eles devem ser lavados? Que é a mesma pergunta da Vitória LLM e da Eduarda Duda Underline Oficial, né? Ó, aí depende um pouco do jeito como você usa, tá? Se você usa todo dia, uma vez por dia, de repente, a cada 15 dias, um mês é o suficiente. Desse jeito que eu falei, né? Com o shampoo ou com o higienizador. A mesma coisa vale pra esponja, tá? Se você usa com mais frequência, mais vezes ao dia, aí é melhor lavar a cada 15 dias mesmo, tá? Mas não esquece, tá? Aproveita que o final de semana daqui a pouco tá aí. Se der um tempinho, lava os teus pincéis, lava a tua esponja, que elas vão agradecer. E a tua maquiagem de maravilhosa também. Agora, então, já respondi todas as perguntas? Já respondi, gente? É isso. Então agora, ó, que você já sabe como cuidar dos seus pincéis, como escolher os seus pincéis, como cuidar das suas escovas, escolher bem as suas... Escovas, não, esponjas, né? Escolher bem as suas esponjas, você já tá preparada pra fazer um make de expert, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, ó. Todas trabalhadas no pincel, né? Lindas, maravilhosas. E não deixem de assinar o canal da Capricho no YouTube. Muito importante pra saber, antes de todo mundo, tudo que tá rolando por aqui, tá bom? A gente se vê na TV Capricho ao vivo toda quarta-feira. Mas, enfim, você pode acompanhar os Plantões da Beleza aqui no YouTube sempre que você quiser. Um beijo e obrigada!